Vai lá, tutorial de como virar pizza ó, começou a ficar marronzinha, você já entra aqui devagarzinho, primeiro você arrasta ela pra frente pra ver se ela não tá furada, arrastou, você vem aqui ó, e vira só um pouquinho, ó lá ó, ó, vem cá Começou a assar aqui, você não vai jogar metade da pizza pra cá, você vai virar só um pouquinho aqui ó, fica vendo, ó lá Bota um pouquinho, vai queimar meu telefone caralho, você só vai virar até aqui ó, pessoal, você não vai fazer isso aqui ó, entendeu, porque senão a pizza vai ficar crua, você tem que fazer isso aqui ó, de pouquinho em pouquinho, entendeu Espera aí, espera aí, continua aí, vou ensinar Assou mais um pouquinho ó, ó, eu viro só mais um pouquinho ó, ó, eu não viro metade da pizza, entendeu pessoal Isso aí